Abre uma leve das paixões que vem me tendo Tu vem chegando pra cantar no meu cristal O meu cavalo peito do cabelo ao vento E o sol clarando nossas roupas no pará Abre uma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra cantar no meu cristal O meu cavalo peito do cabelo ao vento E o sol clarando nossas roupas no pará Tu vem, tu vem Eu já escuto o seu sinal Tu vem, tu vem Eu já escuto o seu sinal Eu já escuto o seu sinal Transcrição e Legendas Pedro Negri